Música Mas não acredito não, de novo? Maria, não acredito que é esse problema da gasolina não Mas rapaz, eu sou, essa moto novinha rapaz E já tá com esse problema Mas rapaz, já sei, já sei Vou lá na gasolina Vepuf, de novo E tão dizendo que é uma gasolina nova Eu acho que é melhor Eu vou empurrando esse danado Porque se depois que essa moto não prestar com essa gasolina nova da Vepuf Não presta mais não Então vou lá Música 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 Bom dia moço Tudo bem Tudo bem homem, mas assim A moto velha tá falhando de novo Aí disseram que agora tem a nova Vepuf, né? Tem sim Inácio A gente está com a nova Shell Vpower Que limpa, protege, dá um melhor desempenho ao seu motor Vai deixar a sua velha nova Olha aí a velha novinha Bota cinco real Tá certo Inácio Deixa eu dar a moto por favor Por gentileza Mas Inácio é pra sua segurança E é? É sim Porque pode, é? É sim Porque pode correr o risco de um derramamento Ah, tá certo Cinco Inácio Cinco real Bota aí, cinco real Eu gosto de abastecer aqui Porque o atendimento é bom, viu? E botaram umas moças bonitas agora pra atender, né? É, sim A senhora é formosa Deus me livre Que mundinha sabe Pronto, Inácio Você quer um cafezinho, um chá? Não, não quero não Pode ficar viado o negócio aí? Inácio Pode não? Pode não, Inácio Tem que daqui a pouco prestar conta Fechar o caixa bem bonitinho Ah, então tá certo Obrigado Vai com Deus e volte sempre Vamos ver agora, vamos ver Agora ela pega Tá vendo? Não disse a tua, Inácio? Não, não disse a tua, Inácio É boa mesmo É boa toda Vamos lá Vai com Deus Viu, gente? Até o Inácio Garapa Veio abastecer com a nossa nova Shelby Power Venha você também